Ok, pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego falando. Troquei a ordem das histórias interessantes, certo? Mas não tem problema, não. Como prometido, vou falar agora sobre a Porta dos Desesperados, certo? Pra quem não lembra, pra quem não tem essa idade, certo? Já posso dizer essa idade, né? A Porta dos Desesperados era um quadro, num antigo programa da década de 80, do nosso amigo Sérgio Malandro. Acho que todo mundo conhece o Sérgio Malandro, né? Então, vamos voltar pra aquela época e ver um pouco como é que era esse quadro. Então, era mais ou menos o seguinte, você tinha três portas, certo? E nessas portas, uma delas tinha um prêmio e outras duas tinham as coisas ruins. Geralmente o prêmio era uma bicicleta, Calloy, ou um super videogame na época, o Atari. E as coisas ruins eram os gorilas que saíam e empurravam você, colocavam você no colo, etc. Coisas desse tipo, né? E a brincadeira era, você escolhe uma porta, certo? Você sabe que duas portas não tem o prêmio e uma porta só que tem o prêmio. Você escolhe uma porta, certo? Depois que você escolhe a porta, o Sérgio Malandro, claro, sabia qual era a porta que tinha o prêmio. Então, se você escolhe uma porta, não importa se tem o prêmio ou não, uma das outras portas restantes não tem o prêmio. Então, o que é que ele faz? Faz todo aquele teatro, etc, blá, blá, e abre a porta que não tem o prêmio. E aí você fica mais confiante ainda. Caramba, realmente, tô com sorte hoje. E aí começa todo o terror, certo? Aí a pergunta é, você quer trocar a sua porta, sim ou não? E aí ele começa uma série de brincadeiras, etc. E ele também manda você ficar desesperado, se jogar no chão. Tem toda uma parte não matemática e ala Sérgio Malandro, né? Ok. Mas a questão é, trocar ou não trocar de porta, certo? Então, muita gente pensa o seguinte, olha, são duas portas. Uma tem o prêmio e a outra não. Então, 50% de chance. E muita gente pensa, ah, essa foi a primeira que eu escolhi. Então, se eu escolhi essa é porque realmente a sorte tá nela, certo? Eu sonhei com ela. Alguma coisa me disse que era essa porta mesmo. Não vou trocar, não. Se eu trocar e perder, eu vou ficar muito triste. Então, vamos ver aqui, certo? Esse jogo, essa brincadeira, é uma brincadeira muito simples. A configuração dela é muito simples, certo? Então, eu vou colocar A para Atari e vou colocar G para Gorila, certo? Então, as configurações são Porta 1 tem o Atari, 2 e 3 tem o Gorila Porta 1 tem o Gorila, Porta 2 tem o Atari, Porta 3 tem o Gorila Ou, Porta 1 tem o Gorila, Porta 2 tem o Gorila, Porta 3 tem o Atari Vamos supor que você escolheu a porta número 1 Essa foi a sua escolha, certo? E vamos supor que por alguma coisa do destino Por algum pensamento que você teve Você não quer trocar de forma nenhuma Vamos ver o que acontece Eu tenho três configurações, vamos ver Vamos supor então que a gente não vai trocar de porta Ok, então Estou na porta número 1 O Sérgio Malandro sabe que na porta 2 e 3 não tem o prêmio Então, ele vai e abre a porta número 3 E fica a porta 1 e 2 Mas eu, como a gente escolheu, não vou trocar a porta Então, não troca a porta Então, não trocando a porta Ele abre a número 2 E a número 1 Vitória Então, tem um Atarizinho para eu brincar aí um bom tempo, certo? Então, eu ganho na primeira configuração Na segunda configuração Eu tenho Estou também na porta número 1 Certo? Ele sabe que a porta número 3 não tem o prêmio Então, ele abre a porta número 3 E pergunta se eu quero trocar E eu digo que não Então, nesse caso Como eu não troco, eu continuo com a porta número 1 Então, o gorila vem atrás de mim Então, eu perco aqui Na terceira configuração, eu estou Na porta número 1 E ele vai e abre a porta número 2 Porque ele sabe que não tem o prêmio E, novamente, eu não vou trocar Minha posição é não trocar a porta Então, não troca a porta E Gorila de novo Certo? Resumo da história Em 3 possibilidades Eu só ganho 1 Significa que Se eu trocar Significa que Trocando Eu tenho Uma Possibilidade De Aproximadamente 66% De chance de ganhar Então, aquele 50% Não é verdadeiro, certo? Então, quando ele tira uma porta Que não tem A probabilidade De você ganhar Se você trocar a porta É o dobro Da que você não trocar Então, realmente É matemática pura Certo? E Nesse caso A gente vê que Trocando Sempre é mais vantajoso Sempre eu faço Essa brincadeira Na minha sala E sempre Muitas pessoas Não Não percebem Sempre pensam Que é 50% Então, pessoal Quando tiver em dúvida Entre duas coisas Já que uma terceira Mostrou-se Ser ruim Troque Que é 66% De chance De ter Uma boa Escolha Então, abraço É só isso E Infelizmente Muita gente Não ganhou o Atari Naquela época E Até a próxima Curte o vídeo Compartilha Se inscreva no canal E abraço Até mais Tchau